Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar um pouco da trajetória da banda Deja Vu Ela que sem sombras de dúvidas foi uma das maiores bandas que já existiu dentro da Bahia E foi um fenômeno nacional Porém de alguns tempos pra cá diversas pessoas não sabem por onde é que anda a banda E os ex-vocalistas também Vale lembrar que eu já trouxe um vídeo falando isso alguns tempos atrás Porém esse vídeo está mais atualizado E nós falamos mais um pouco sobre o surgimento da banda ali E sobre as polêmicas envolvendo uma banda paraense Enfim, vamos ver esse vídeo Sem sombras de dúvidas, a banda Deja Vu foi uma das maiores bandas nordestinas que surgiu nos últimos tempos A banda era um verdadeiro fenômeno nacional Fazendo sucesso com inúmeras músicas Que até hoje pegam milhares de visualizações mensalmente E é inesquecível para aqueles que viveram naquela época Como por exemplo as faixas Não Desliga o Telefone, Me Libera, Rubi, entre outras É impossível nomear as músicas que foram sucesso nos primeiros álbuns da banda Podemos falar que foi todo o repertório Mas afinal, qual a história da banda Deja Vu? Por onde é que anda a banda e seus ex-vocalistas? Vamos falar tudo nesse vídeo Então fique nele até o final que você vai saber A banda Deja Vu surgiu no ano de 2008 Na cidade de Capim Grosso, na Bahia Onde seus idealizadores foram os vocalistas Nadila, Jean Anderson Rios e DJ Juninho Portugal O tamanho e o sucesso da banda na época Também era o tamanho das polêmicas envolvendo seu surgimento Uma banda de tecnobrega da Bahia fazendo sucesso nacionalmente Claro, isso iria causar muitas discórdias Principalmente por parte dos músicos e de críticos musicais Na época, os músicos paraense criticaram muito Porém, mesmo assim, a banda venceu todas as barreiras E levou o ritmo paraense a nível nacional e internacional Uma das principais polêmicas que existiu na época Foi envolvendo a banda Raveli Onde eles acusaram a banda Deja Vu de plágio Não só no ritmo, mas também em algumas músicas Como por exemplo, a Faixa Rubi Uma música que fez um verdadeiro sucesso Tanto na banda Deja Vu, como também na banda Raveli Caso você não lembra dessa música Eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês Existem várias versões envolvendo essa história Porém, não se sabe qual é a verdadeira Uma reportagem publicada no ano de 2009 Feita pelo colunista Timóteo Tipim Pinto Na época pertencente ao site diário do Pará Ele acusou então o empresário da banda Deja Vu, Paulo Palcos De ter roubado as músicas na banda Raveli A reportagem em si fala que, entre aspas Tudo começou por um chip trocado Os empresários Jean Anderson e Paulo Palcos Perceberam o sucesso da banda do Pará E resolveram contratá-la para uma série de shows No pelo interior da Bahia Eles ligaram para o marido da cantora Wanda E fecharam o acordo Porém, o empresário da banda Flávio Pegou o chip do celular do marido da vocalista E passou a receber as ligações Dois radialistas do programa Zoeira Legal Da cidade de Senhor do Bonfim Também tiveram a ideia da turnê E ligaram para o Pará Porém, não se sabe o porquê Paulo Palcos, em Capim Grosso Recebeu as ligações e fechou o negócio Sem saber o engano Dias depois, Paulo viu Sua cidade com cartazes Sobre o show da banda Mais promovido pelos radialistas Então ele não gostou muito O empresário ligou para o Pará Para reclamar e recebeu a informação Que o show estava realmente fechado Com os radialistas de Senhor do Bonfim Em contrapartida Paulo, muito chateado, foi lá E formou uma banda Para tocar as mesmas músicas Da banda Raveli E ali nascia a banda Dejavu com Nádida E Janderson Rios no vocais E Juninho Portugal escalado Como DJ A gravação de um DVD Da banda Dejavu Se espalhou pelos camelôs De São Paulo E eles despontaram Como um novo sucesso Do Tecnobrega Para o aumento do repertório A banda teria ido até o Pará E roubado músicas De compositores locais Ainda na mesma reportagem Com a fala bastante polêmica Ele fala que O groove amazonense Da música rubi Dejavu Arrasa com aquele sonzinho Fuleiro dos baianos Um apresentador E um diretor De uma emissora de TV Segundo o Tipim Também seria sócio De Paulo Palcos Uma confusão generalizada Na época Onde até hoje É inesquecível Porém o fato é A banda foi Um verdadeiro sucesso E no primeiro CD Não demorou muito Para explodir Em todo o Brasil E em menos de seis meses Mudaram o nome Do projeto Para a banda Dejavu E DJ Juninho Portugal Não se sabe De quem foi a sacada Porém Deu super certo E valorizou muito O nome de DJ Juninho Pois é rapaziada Não sei se vocês perceberam Essa parte anterior Aí ela ficou um pouco Meio que confusa E por isso Eu vou explicar aqui Para vocês Mais ou menos O que realmente aconteceu Como vocês viram ali G Anderson E Paulo Palcos Eles queriam No caso Contratar A banda Raveli Para fazer Uma turnê No interior da Bahia Então quando eles ligaram Eles ligaram Para o marido de Wanda Que no caso Acredito que ela era ali A vocalista Da banda Raveli E aí eles marcaram Essa turnê Mas não se sabe O que foi que aconteceu Rodou Rodou E o empresário Da banda Que se chamava Flávio Ele acabou Que pegou O chip Do celular E esse chip Foi parar Na mão De Paulo De Paulo Lá Do interior Da Bahia Olha só Essa situação Então quando Quando o Paulo Então quando o Paulo Pegou esse chip Que ele colocou No celular E começou A receber Umas ligações E justamente Essas ligações Que estava ligando Ali Era dois radialistas Da cidade De Senhor Do Bom Fim Que também Queria levar A banda Raveli Para fazer Uma turnê No interior Da Bahia E aí passou Alguns dias ali E quando o Paulo Foi ver Estava marcado ali A turnê Da banda Raveli No interior Da Bahia Ele não entendeu Absolutamente nada Foi aí Que ele ligou Novamente Lá para o estado Do Pará Para saber O que estava Acontecendo E ali eles falaram O que? Que realmente A turnê Estava marcada Porém Com os radialistas Foi aí Que Paulo Resolveu Criar uma banda E cantar O mesmo repertório Da banda Raveli Que no caso ali Surgiu a banda De Javu Com G Anderson Nadila E com DJ Juninho Portugal Olha só gente Essa versão aqui Quem está falando É esse radialista Como eu falei Para vocês Eu não sei Se já passou Mas assim Eu falei Que tem diversas Histórias envolvendo Mas ninguém sabe Qual é A real história Disso tudo mesmo Enfim Daí veio o segundo CD Onde a banda Fez um verdadeiro sucesso Com a música Nave do Amor Fazendo com que Participasse de inúmeros Programas de televisão Inclusive a faixa Virou trilha sonora De uma novela Da Record TV O sucesso na época Foi tão grande Que a banda Resolveu gravar um DVD Ao vivo Em Natal No Rio Grande do Norte Em 2010 Foi o ano Das mudanças A banda gravou Seu terceiro CD Juntamente com o segundo DVD ao vivo Em Caraguatatuba Para mais de 50 mil Pessoas Porém como tudo Não são flores Veio a triste notícia Onde pegou Diversas pessoas De surpresa A vocalista Nádida E DJ Juninho Portugal Resolveram sair Da banda Então Resolveram adiantar O lançamento Do DVD Recém produzido Que por sinal Foi um verdadeiro sucesso E não demorou muito E Jay Anderson Contratou um novo DJ E a cantora paraense Priscila Russo E sua prima Lindy Rios E no final de 2010 Foi lançado o CD Volume 4 Posteriormente A cantora Priscila Precisou sair da banda Para ir dar luz Ficando na frente Da banda Jay Anderson Lindy E o DJ Vini Guimarães O DJ Juninho Portugal Vale lembrar Que em 2011 A banda retornou A Capim Grosso E gravou Seu terceiro DVD No ano de 2012 Djavu Passou por novas mudanças O DJ Vini Deixou a banda E na formação Ficou Jay Anderson E Lindy Porém Veio a grande notícia O DJ Juninho Portugal Voltou trazendo A cantora Priscila Dantas Que fez participação Em alguns shows Antes de Nádela Já no ano de 2013 Priscila Dantas Resolveu se desligar Da banda Foi então que Rene Santos Passou a integrar Nos vocais Porém Ela passou pouco tempo E resolveu sair Onde segundo informações A partir daí A banda passou a contratar Somente cantoras De freelance E em 2014 Rene voltou Mais uma vez E essa formação Ficou por bom tempo Até que em maio De 2018 O DJ Juninho Resolveu sair Mais uma vez E não demorou muito E Rene também Resolveu sair Do projeto E logo depois Entrou a cantora Lil Menezes Porém Ela também saiu Da banda E atualmente Quem ocupa Os locais Da banda De Javu É G Anderson E Kate Moreno Pois é rapaziada Como vocês viram Esse foi um vídeo Mostrando um pouco Da trajetória Da banda De Javu Ela que sem sombras E dúvidas Como eu falei No início do vídeo Foi uma das maiores Bandas que já existiu Na música Nordertina Mais precisamente Dentro da Bahia E cantando Tecnobrega Como vocês sabem A polêmica Envolvendo a banda De Javu E a banda Raveli Está muito longe De acabar Porém Nesse vídeo Eu gostaria De matar Algumas curiosidades Aqui com vocês Primeiramente É falando Sobre os ex-vocalistas Que já passaram Por lá Como por exemplo Aqui tem uma lista Nadila Freire Lil Menezes Reni Santos Lindy Rios Priscila Dantas Priscila Russo Tayla Costa Que eu não citei Nesse vídeo Mas é bom A gente ressaltar Que Tayla também Ela passou Pela banda De Javu DJ Juninho Portugal E DJ Portugal Como vocês viram Aqui Inúmeros cantores Passaram por lá Porém Sem sombras De dúvidas A formação Inesquecível É quando tinha DJ Juninho Portugal Nadila Freire E J. Anderson Rios Como vocês sabem Essa formação Foi que fez sucesso Nacionalmente E internacionalmente Também Outra grande curiosidade Que eu gostaria De matar aqui Para vocês Essa trajetória Que eu fiz Falando sobre a banda De Javu Foi da banda De Javu Com J. Anderson Rios Vale a pena Ressaltar Que quando Nadila E DJ Juninho Portugal Eles saíram ali Da banda De Javu Eles criaram Outra De Javu Então na época Ficava aquilo ali Tem duas De Javu Qual é a verdadeira E qual é a falsa Aí ninguém vai saber Até porque Nadila E DJ Juninho Portugal Eles passaram Pela banda E J. Anderson Rios Também Ele continuou Com o projeto Ali Quando os dois Saíram Então assim Algo muito complicado De eu falar aqui Para vocês Mas Reforçando Eu fiz a história Em cima ali Da trajetória De J. Anderson Rios Outra grande curiosidade Não tem como Falar aqui para vocês Por onde é que anda Todos os ex-vocalistas Mas eu gostaria De citar Alguns Como por exemplo A cantora Lil Menezes Hoje ela continua Cantando Ela foi uma das últimas A sair da banda Ela continua cantando Se eu não me engano Muito bem Agora ela está usando Lil Menezes Deja Vu Outra grande curiosidade Também é DJ Juninho Portugal Esse cara é Sensacional Assistiu a entrevista Dele recentemente E o cara é muito Sábio nessa questão De produção musical DJ Juninho Portugal Também ele continua Usando DJ Juninho Portugal Deja Vu Já J. Anderson Rios Ele continua Com a banda Deja Vu Ainda até os dias atuais Só que agora Está ele e a cantora Kate Moreno Kate é uma grande Parceira nossa Eu já conversei Com ela algumas vezes Com o J. Anderson Também E tudo mais Assim rapaz Eu já conversei Com várias vezes Já conversei Com o J. Anderson Já conversei com o Nádia Com o Nádia Acho que eu nunca conversei Mas já conversei com o Kate Outra cantora também Que fez parte Da banda Deja Vu Que eu sei Que continua cantando Até os dias atuais É a cantora Rene Santos Para vocês que não sabem Rene ali entrou no ano de 2013 Depois ela acabou Ficou 3 meses Saiu em 2014 Ela voltou novamente E em 2018 Ela acabou saindo definitivamente Hoje Rene se encontra aí Nos locais da banda Cintura de Mola Então assim Rene é uma menina Que canta pra caramba É uma Pô Eu gosto de Rene pra caramba Eu já acompanhei ela em alguns shows E eu sou muito fã Do timbre de voz dela Outra pessoa também Que eu gostaria de mencionar Aqui pra vocês É Priscila Russo Priscila Dantas E Lindy Rios Lindy Rios Até recentemente Ela estava cantando Também Porém eu não sei Que banda é que ela está Nesse exato momento A outra cantora É Nadia Freire Nadia que sem sombra de dúvidas Foi a peça A chave pra banda Dejavu E até recentemente Ainda ela continua Cantando Porém não no ritmo Ali no Tecnobrega Então assim rapaziada Essas aí são algumas Das curiosidades Da banda Dejavu Nesse exato momento Mas esse povo de hoje Só reforçando pra vocês Aquela polêmica Lá atrás Antes que vinha alguém Comentar Ah Emerson Você está supando Algumas coisas Não gente Aquilo ali Foi notícias Que saíram na época E como eu falei E só reforçando Até os dias atuais Ninguém sabe aí O que realmente aconteceu Naquela história Se Dejavu copiou A galera de lá Do Tecnobrega O que se sabe O que realmente Todo mundo sabe É que a banda Dejavu Fez um verdadeiro sucesso Nacionalmente Se rolou polêmico Ou não O público não tem culpa disso Eu sei que eu Particularmente Curti demais a época Da banda Dejavu Mas enfim Deixem mais comentários O que vocês acharam Desse vídeo Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau